Tem alguma coisa embaixo da porta. Assinado ex-hater? Coringa, tem sim. Nossa, Coringa, tá vindo do bolo. Arlequina não come esse bolo, mas não come. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre tudo o que aconteceu nos últimos vídeos, né? Teve a questão do hater, mas eu vim aqui falar que ele sumiu. Nunca mais ele apareceu também, nunca mais voltou. Agora a gente tá finalmente vivendo em paz. Nossa mudança a gente já concluiu também. Tá tudo numa boa. E aí, Guido, tu come, a gente não vai comer, não? Oi, Arlequina, a gente vai comer, mas eu tô falando com o pessoal aqui agora o negócio. E tá falando o quê? Eu tô falando do hater que vinha aqui ver a gente, vinha atrás. Ai, Coringa, isso já passou. A gente tá vivendo a vida normalmente agora, pessoal. Sim, é exatamente isso que eu tô falando com eles. Tipo assim, tá muito bom agora que o hater foi embora, a gente tá vivendo tudo numa boa. Mas é isso, galera, agora a gente tá na vida normal, né? Tipo, gravar vídeo. Agora a gente vai comer, pessoal. O Coringa vai lá preparar alguma coisa pra mim ou eu vou ficar em casa? Gente, olha só, a Arlequina, ela é muito folgada porque ela quer que eu faça tudo. Hoje eu não vou fazer café. Coringa, não custa nada pra você fazer. Não, vou fazer o café. Hoje eu tô gravando vídeo, Arlequina. Vai lá você. Ai, você é muito chata. Ai, vai lá. Gente, ela quer que eu faça tudo pra ela. Se eu não fizer, ela não faz não. Ela gosta de ter a comida, mas não quer fazer a comida. Olha só como é que é folgada. Galera, eu tô procurando alguma coisa pra poder fazer de café da manhã, só que ainda não tem nada porque a gente não fez compras aqui na Casa Nova. Então, eu não sei o que eu faço pra Arlequina comer porque ela só sabe falar de comida. Ai, Coringa, eu só falo de comida porque você é um egoísta. Você só pensa em você. Coringa, tem alguma coisa embaixo da porta. Eu acho que é uma carta. Pega aí. Mas sabe o que eu acho engraçada, Arlequina? Que eu que tenho... Vamos lá junto comigo. Ai, eu tenho aqui mesmo. Eu não sei o que tem Arlequina. Deixa isso aqui. Sabe. Vamos ver. Vamos ler então pra ver se alguma criança ou não porque eu já não aguento mais. Toda semana uma coisa. Vocês se mudaram por minha causa? Não precisava disso. Eu vou deixar vocês em paz. Voltei a ser fã e inscrito do canal. Como prova disso, eu trouxe um presente. Espero que gostem. Assinado ex-hater? Pera, então quem mandou isso aqui foi aquele hater? Ué, então ele voltou a ser nosso fã. Ele sabe onde a gente mora. Pera aí, é que fala como prova disso. Eu trouxe um presente. Que presente? Presente. Será que tá aqui? Calma, Arlequina. Pode ser uma bomba. Pode ser uma trollagem aqui. Não, que bomba. Parece ser medroso. Ele falou que voltou a ser nosso fã. Olha aquele olho mágico. Tem alguma coisa aí? Coringa, tem sim. Olha o que é. Ih, pessoal. Ué, o que é isso? Eu acho que é um bolo, Coringa. Será? Arlequina, é um bolo mesmo? Pegue a nota. Mas eu não sei se eu vou querer comer isso ou não. Estranho. Pessoal, agora vamos analisar com a gente. Temos um bolo e uma carta que o hater mandou. Aqui ele diz que ele virou nosso inscrito de novo. Que ele quer paz e... Então, porém, então vamos comer o bolo. Mas eu não sei que bolo é esse. Vamos tentar abrir aqui, ó. Olha, parece que tá muito gostoso e parece ser de chocolate. Ih, parece que ele adivinhou porque a gente tá o dia todo falando que tava com fome. Ninguém queria ir na rua. Então, eu... Ele virou nosso amigo. Não, Arlequina, eu acho que ele ainda continua escutando a gente de algum jeito. Não, Coringa, que isso? Ele falou que agora viram nossos inscritos. Ele viu o vídeo e trouxe o bolo pra gente. Não sei. Não é porque ele é inscrito que ele vai, assim, amar a gente da noite pro dia. Não sei. Ah, eu acho que ele virou nosso amigo aqui. Nossa. Nossa, esse bolo tá muito bonito. Tá cheiroso. Nossa, Coringa, tá muito cheiroso. Nossa, tá dando muita vontade de comer, gente. Será que a gente deve comer ou não? Com certeza. Eu comeria. Pessoal, a gente vai assumir o risco e vai comer esse bolo. Mas antes disso, deixa o like no canal porque olha o que a gente tá enfrentando. Pessoal, por favor, se inscreve. Vamos bater 4 milhões de inscritos. É isso. Então agora eu acho que o pessoal quer ver a gente provando esse bolo que o Rei até mandou, né? Com certeza. Vamos pegar uma colher. Isso. Galera, então agora vamos cortar o bolo. Eu vou pegar um pedaço aqui pra gente poder dividir. E vamos ver o que que tem dentro, né? Às vezes vai que ele mandou alguma surpresa. Ah, eu acho que não. Acho que ele virou nosso amigo mesmo. Eu não sei. Eu sei que eu tô com muita fome. Eu vou tentar tirar o bolo aqui de um jeito que fica... Olha só que fatia linda, Arlequina. Linda, tá muito lindo. Posso morder o primeiro pedaço? Claro que pode. Faça as honras. Já tô morrendo de medo mesmo. Vê se tá gostoso. E aí, Arlequina? Tá gostoso? Tá muito bom. Então eu vou comer também. Deixa eu pegar com recheio. Nossa! Viu, Coringa? Ele é bonzinho. Muito bom esse bolo. Arlequina, me dá mais um pouco. Pera aí. Tá muito bem resfriado. Vai, Arlequina. Vai logo que eu quero mais um pedaço. Anda logo. Vamos, Coringa. Ai, porque eu só tenho uma colher também. Me dá um pedacinho. Calma. Hum, tá muito bom. Arlequina. O que foi, Coringa? Tá sentindo esse gosto? Uhum. Meio estranho. Olha esse cheiro. Nossa, Coringa, tá vindo do bolo. Mentira. Olha só. Nossa. Eu preciso de uma banheira. A Arlequina não come esse bolo mais. Não come. Coringa, você passou mal. Arlequina, tava com gosto horrível esse bolo. Eu não sei. Eu fui no banheiro. Vamos olhar a validade. É verdade, Arlequina. Será que é por isso? A gente confiou muito nele. Calma aí. Onde fica a validade do bolo? Aqui, ó. Vencimento novembro de dois mil e... A gente tá em dois mil e vinte e quatro. O Coringa tá vencido. O bolo venceu em dois mil e vinte e três. Esse hater maldito. A gente comeu o bolo estragado. Ah, não. Eu vou botar na porta de novo. Cadê? Cadê a embalagem dele? Vamos devolver pra porta. Ele é muito debochado. Eu não acredito. Tem que jogar na cara dele esse bolo. Vamos ver se ele tá ali. Vamos. Eu duvido muito que ele vai tá aqui. Olha só. Ele foge. Ele deixa as coisas aqui e vai embora. Mas enfim, eu vou deixar o bolo aqui. E se ele quiser, ele que come esse bolo estragado. Eu não quero mais isso, não. Nem eu. Galera, como vocês puderam ver, mais uma vez o hater trollou a gente. Ele acabou com a gente. E dessa vez ele nem deu as caras. É isso, pessoal. Agora ele tá seguindo fazer as coisas mesmo de longe. Ele fingiu que era nosso amigo, que era nosso inscrito. A gente confiou. Ele enganou a gente direitinho por ele. Ah, que ódio. Pessoal, comenta aí embaixo o que a gente deve fazer pra acabar de uma vez com todas com o hater. É, pessoal. E deixa o like nesse vídeo por tudo que a gente passou. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Beijo e valeu.